Ok, vamos. Vai, vai, vai. E aí, guerreiros, meus amigos. Aqui é Haroldo, professor de matemática do Pró-Militar, para resolver com vocês mais uma questão da Escola Naval. Dessa vez, a questão... Número 7. As equações simétricas da reta de interseção dos planos 2x menos y menos 3 igual a 0 e 3x mais y mais 2z menos 1 igual a 0, com x, y, z reais, são. Então, na verdade, é uma questão bem técnica envolvendo plano e reta no R3. Escola Naval é uma das únicas concursos no país, vestibular, que cobram a geometria analítica no R3 num nível bem razoável. Então, primeiro, você vê aqui que tem dois planos. São dados por duas equações. Então, dois planos, quando se interceptam na interseção de dois planos secantes, é uma reta. Ele quer justamente a equação simétrica da reta que é a interseção desses dois planos. Então, o que eu vou fazer, e que não é... Aí é um assunto de segundo grau, de ensino médio, é resolver o sistema 2x menos y menos 3 igual a 0 e 3x mais y mais 2z menos 1 igual a 0. São duas equações e três variáveis. Então, vai ter aquela famosa variável livre, ou parâmetro. Eu vou adotar x igual a t como parâmetro, como variável livre. Então, vamos lá. Adotando o x como parâmetro, eu vou escrever todo mundo em função de x. Então, eu pego as duas equações iniciais, dos dois planos. 3x mais y mais 2z igual a 1. 2x menos y igual a 3. Eu vou escrever o y em função de x primeiro. Passando para cá, isolando o y, eu achei que y é igual a 2x menos 3. Só que chamando x de t, 2x vira 2t. Então, y é igual a menos 3 mais 2t. E aqui, eu passei só esse 3x para o lado de lá, que é 3t. y mais 2z igual a 1 menos 3t. O que está faltando aqui, meu amigo? Isolar o z. É claro que eu podia já botar o y para lá, e ficaria 2z igual a menos y mais 1 menos 3t. E aí, eu tenho o valor de y, que é menos 3 mais 2t. Então, isolando o z. Isso aqui foi direto. Então, eu preciso explicar para você o passo a passo dessa linha aqui. y menos 3 mais 2t. Mais 2z igual a 1 menos 3t. Então, menos 3 mais 2t. Não está o mais 2t? Não está aqui positivo? Vai para lá o quê? Negativo. Então, vai ficar 2z igual a menos 5t. E menos 3, que estava aqui positivo, estava aqui negativo. Vai para lá o quê? Positivo menos 3 vira mais 3. Então, fica 1 mais 3, 4. Então, eu estou com 4 menos 5t. 2z igual a 4 menos 5t. Anotou? Divide por 2. z igual a 2 menos 5 meio gt. É uma passagem aqui que foi direto. Eu estou te explicando. Então, aqui eu já tenho x, y e z em função de t. Então, t igual a x. Se eu isolar aqui o 2t igual a y mais 3. Então, t é igual a y mais 3 dividido por 2. E isolando o t aqui, vai ficar 5 meios de t igual a 2 menos z. 5 meios de t igual a 2 menos z. Então, t igual a 2 menos z dividido por quanto? 5 meios. É o que eu faço aqui no próximo passo. Isolando o t, chegamos a essa equação. t igual a x, que é igual a y mais 3 sobre 2, que é igual a z menos 2 sobre menos 5 meios. Claro que eu fiz o que agora? Multipliquei por menos 1 em cima e embaixo dessa equação para ficar o quê? 2 menos z, e multipliquei todos os denominadores por 2 para adaptar a resposta da escola naval, que era essa, x sobre 2, y mais 3 sobre 4, 2 menos z sobre 5, que era a equação simétrica solicitada, que era a opção letra A, a resposta correta. Então, questão de excelente nível da escola naval. Nos vemos na próxima questão. Ok? Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, a gente não segue os meus comandos.